Jornalista diz que Cuca não fica em 2023. Veja a pontuação mágica para o Galo alcançar a Libertadores e as chances segundo o Departamento de Matemática da UFMG. Lateral é questionado e nega pré-contrato com o Atlético. Esse é o Jogo Rápido. Eu sou Marco Jeves e depois da vinheta eu volto para te atualizar sobre o Galo. Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like nesse vídeo. Lembrando que o Jogo Rápido vai ao ar de segunda a sexta sempre às 4 horas da tarde. Então se você gosta de um conteúdo curto, claro e informativo, está na correria aí, né meu filho? Mas não quer ficar desinformado sobre as notícias do Galo. É aqui no Jogo Rápido. Então ativa o sininho aí, beleza? Vamos às notícias então. O lateral Rodinei foi questionado logo após o título do Flamengo em cima do Atlético-Uranaense, da Copa Libertadores. E foi questionado sobre ter assinado já um pré-contrato com outro clube, né? Nos últimos dias trouxemos a informação de que o Rodinei está averbadamente, já tem um acordo verbal com o Atlético, mas ainda não tem nada assinado. E o jogador disse o seguinte, abre aças para o Rodinei. Volto a frisar, eu não tenho nada ainda, com nenhum clube. Não tenho nada assinado, posso afirmar 100%. Muitas pessoas falam muitas coisas, mas já dizia o chorão do Charlie Brown. Muitos falam, poucos sabem. Eu não tenho nada assinado, se tivesse estaria aqui falando, ainda mais depois de um título. O meu futuro a Deus pertence, eu tenho mais quatro jogos de Campeonato Brasileiro, meu contrato realmente se encerra no dia 31 de dezembro. É continuar trabalhando firme, dando o meu melhor a cada dia, depois a gente vai decidir para onde será o meu destino. Não sei se permanecerei no Flamengo, se irei para outra equipe, mas Deus sabe de todas as coisas. Essas são as palavras do Rodinei, mas a gente já informou aqui que o jogador tem um acordo verbal com o Atlético e deve ser sim reforço para 2023. Voltando àquela pergunta, quero saber a sua opinião. Você gostaria do Rodinei no Galo em 2023? Deixe aqui nos comentários. Uma pausa aqui no seu vídeo para a gente falar da Betano. A Betano é parceira do Bica Galo. Se você gosta desse mundo dos investimentos esportivos, das apostas, vai de Betano. Temos um código que vai aparecer aqui para você, código Bica Galo, tudo junto. Com esse código válido para novos usuários, o seu depósito vira 100% de bônus. Se você coloca 50% lá, você ganha mais 50%. Se coloca 100%, ganha mais 100%. Até 300 reais você ganha 100% a mais do seu depósito inicial. São mais de 30 modalidades, contando com futebol, com tênis, basquete, vôlei, todos os esportes que você imaginar. Além daqueles joguinhos tradicionais que a galera gosta, baralho, carteado, tem tudo o que você quiser na Betano. São pagamentos rápidos, facilitados e é uma plataforma de confiança. É patrocinadora master do nosso Galo e também do canal Bica Galo. Quer apostar? Aposta na Betano. Galera, eu vou falar uma coisa para você. Agora eu vou falar de Libertadores, das chances do Atlético. Outro dia eu estava aqui lamentando alguma derrota, algum empate, alguma situação adversa para o Galo. E trazendo aqui números próximos de 20%, 20 e poucos por cento de chances para se classificar Libertadores de 2023. Com os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores e o Flamengo permanecendo entre os seis primeiros colocados, a situação mudou muito para o Galo. O Galo precisa de terminar esse campeonato na sexta colocação, pelo menos, e aí sim vai direto para a fase de grupos. O Cuca falou numa pontuação em média de 60, 58, 57, 59. O departamento de matemática da UFMG já dá o Atlético com mais de 73% de chance de ir para a Libertadores. Então as coisas viraram muito. Estamos empatados na sexta colocação hoje com o Xará Paranaense com 51 pontos. Amanhã tem um jogo de seis pontos contra o rival direto pela vaga São Paulo, onde se eles ganharem, passam o Atlético na tabela, acredito pelo menos no empate lá. Jogo difícil, realmente jogo de seis pontos, mas se vier uma vitória seria sensacional. E pensando ainda nos outros jogos, nos jogos finais do Atlético aí da competição, o Galo ainda tem quatro jogos. Joga com o São Paulo amanhã fora de casa, joga com o Botafogo em casa na próxima segunda-feira, anota aí na agenda. Depois joga em casa de novo contra o Cuiabá. Então são dois jogos em casa nessa reta final. É fazer diferente do que fez o resto do campeonato inteiro e encerra a competição lá em São Paulo contra o Corinthians. Então são quatro jogos, são 12 pontos em disputa. Pelos nossos cálculos aqui, pelo que a gente conversou, apurou, 58,5 é a média de pontuação para ficar dentro da fase de grupos da Libertadores. Para não garantir, venha ser três de quatro jogos. Então amanhã já começa a primeira batalha com São Paulo, depois vem Botafogo e Cuiabá em casa e depois fecha a participação contra o Corinthians. Então três vitórias em quatro jogos é o número mágico para o Atlético se classificar a Libertadores. E aí eu te pergunto, acredita nesses resultados? O Galo vai para a fase de grupos? Deixa aqui nos comentários. Você não é membro do canal Bica Galo ainda? Clique agora mesmo em seja membro e torne-se membro do canal e do melhor grupo de WhatsApp do Galo que existe. Olha só, a gente tem um grupo exclusivo para membros aqui, com resenha em alto nível, debates exclusivos para membros, lives exclusivas para membros, tem bolão valendo camisa oficial, tem sorteio de ingresso todos os jogos, brindes, além de informações exclusivas. Eu estou lá no grupo, Henrique Muzi também está, e o Tiagão, toda a nossa equipe e os nossos membros no nosso grupo VIP do WhatsApp. A assinatura é a partir de R$2,99 por mês, é baratinho demais e vai até R$29,99 por mês, dependendo do plano que você escolher. Clique aqui embaixo em seja membro e venha fazer parte da família Bica Galo. Bom, agora nós vamos falar aqui no jogo rápido, repercutir aqui a opinião do jornalista Léo Bertosi, tá? Ele em entrevista aí ao podcast, tomando uma, ele deu uma entrevista falando sobre a permanência do Cuca, a opinião dele para 2023, e falou que o Atlético deveria repensar a permanência do Cuca. Abre a assas para o Bertosi aí, grande atleticano. Deu errado. Eu particularmente acho que deveria ser repensada a permanência dele para o ano que vem. O que passa na cabeça dos caras, dos dirigentes? Ele veio uma vez, foi campeão da Libertadores, voltou e foi campeão do Brasileiro da Copa do Brasil. Vai voltar de novo, vamos ganhar. Ainda estamos na Libertadores, vamos jogar essa cartada. Mas não existe Salvador da Pátria no futebol. Você vai confiar no mesmo cara que tirou as costas no começo do ano, tendo contrato, que acabou de ser campeão e do nada falou que não queria mais? Como o jogador pensa nisso? Como ele fica? Legal, ele largou a gente, agora quer voltar. Eu não acho legal. Opinião do Léo Bertosi aí, realmente trazendo essa situação do Cuca, que é algo aí que nos próximos dias deve ter definição. Não é possível, né? A gente está ansioso aqui para saber se fica ou não. Mas na opinião do Léo Bertosi, deveria ser repensada a permanência do Cuca para 2023. Você concorda com ele? Deixa aqui nos comentários. Antes de eu comentar aqui sobre a notícia da cravada da saída do Cuca, quero pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Lembrando que o jogo rápido é um vídeo curto, claro e objetivo. Vai ao ar de segunda a sexta, sempre às 16 horas, beleza? Mudou o horário, era 3h30, agora é 4h da tarde para melhor atender vocês aí, tá? Bom, agora falando aqui sobre a situação, mantendo aí o assunto do Cuca, né? O Jorge Nicola, em live, trouxe as informações de que todo mundo quer o Voivoda, inclusive o Atlético, quer o técnico argentino do Fortaleza e falou que o Cuca não fica para 2023. Veja aí. No momento, se o Corinthians perder o Voivoda, se o Corinthians perder o VP, vai no Voivoda, o Santos quer o Voivoda, o Bahia City quer o Voivoda, o Atlético Mineiro quer o Voivoda porque o Cuca não fica, enfim. É um cara super badalado. Bom, claro que a gente foi apurar, foi atrás, né? Não esperava resposta diferente, mas de dentro do clube negam a informação. Nos próximos dias devemos ter aí maiores informações se o Cuca fica ou se ele sai do Atlético em 2023. O fato é que está participando do planejamento do ano de 2023, mas ainda sem definir permanência. Coisa muito estranha para mim, não sei o que você pensa. Galera, esse foi o jogo rápido de hoje, eu te agradeço pela audiência, tá? Valeu demais aí. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Amanhã às 4 horas da tarde eu volto, tá? Para a gente trazer as melhores informações do Galo para você. Vou ficando por aqui, eu sou Marco Jeves e eu fui. Tchau.